E tô na LTW, tô fazendo umas coisas, agora vamos começar um canal de esportes no YouTube, eu e Júlio Cossiello. Fazendo o quê? Esportes. Não, isso eu entendi. Ah, a gente quer copiar o Desimpedidos. Tá. É, tipo isso. Basicamente isso. É, porque até explicar pras pessoas o que é, a gente quer fazer jogos, a gente quer fazer o que o Desimpedidos faz. Tá. É meio que isso. E atrasado a isso, eu gosto muito de fazer stand-up, mas eu tô quase querendo parar, sabia? Não parar, parar, parar. Mas eu acho que eu quero fazer, tipo, dois shows por mês, em teatro, legal, eu não quero mais fazer show em boteco, a vida inteira. Inclusive, falando nisso, hoje eu tenho show num boteco. Boteco do Matias, né? Nossa, nem lembro. E você tem show, né, hoje? Hoje eu tenho show. Onde quer seu show hoje? É, aqui na Moca, deixa eu lembrar o nome do lugar. Sabe por que eu tô, tipo, eu não quero mais fazer essas coisas? Por que, Sarro, você não quer mais fazer essas coisas? Eu, pô, eu sou o cara zero frescura, já fiz muito isso, já. É do propósito, hoje. Eu já fiz muito, mas eu não quero mais dividir o flyer com uma barca de sushi, entendeu? Eu não quero minha foto num rodízio de pizza. Fazer show com o Bruninho Mano é isso, né? Tipo, é tua foto e dois chopp do lado. Tipo, compra o ingresso, não dá pra você ganhar dois chopp. Fama subiu? Não. Fama subiu? Desumilde? Já, né? Eu era sua fã. Já, né? Mas eu tô cansado, de verdade. Agora, pô, tô mudei. Eu não tenho mais 18 anos pra ir a pé pro lugar. Eu não tenho tempo de ficar com minhas filhas. Hoje eu já não moro mais com minhas filhas. Então eu vejo minhas filhas só de fim de semana. A cada 15 dias. E tem show que não tá compensando mesmo. Tem show que não compensa. Prefiro ficar em casa. Então, o que eu fiz? Planejamento de vida. Peguei meus investimentos, botei na LTW. E hoje eu posso ganhar a mesma coisa com os shows, ficando na minha casa. E o dinheiro tá lá trabalhando por você. Nesse exato momento... Mas a gente fica escravo do dinheiro, né? Você é escravo do dinheiro? Não. Como assim? Defina escravo do dinheiro. Tipo, porra, aí eu já viajei 5 horas de carro pra ganhar 300 reais. Não, já fiz isso. Mas eu tenho lugar pra pagar. Eu não sou escravo do dinheiro. É querer um teto sobre a minha cabeça. Aí é outra história. Mas, tipo, você não pensa assim? Puta, eu podia estar fazendo aqui esse show. Não, mas se tiver a oportunidade de fazer um show mais perto, eu fazia. Mas você ainda tá nessa pegada de viajar muito? Sim. Independente do cachê. Agora eu não tô na pegada porque não tá rolando show mesmo. Ninguém tá na pegada de viajar. Agora com o Vênus. Não, eu quero... Pensa, pensa comigo, Cris Pai. Pensa comigo. Mas aí é outra coisa, Sarro. Deixa eu falar. É outra coisa. A gente viajar pra fazer o show nosso do jeito que a gente quer. Que você falou. Eu não tô tendo tempo. É isso. Então vamos lá. Eu tô na rádio de segunda a sexta, tô no Vênus de segunda a sexta. Se eu fizer show de sábado... Tá com as contas no débito automático, né, Cris Pai? Tá com as contas no débito automático. Tá com apartamento novo, né, Cris Pai? Tá com apartamento novo, né, Cris Pai? Mas se eu fizer... Tá com TV 62 polegadas que foi roubada, você comprou a nova. Não, 55, porque a sala não é tão grande, se comprasse maior, não ia ficar... Cara, a minha mulher... Tá pagando hot dog pra todo mundo no trabalho, né, Cris Pai? A minha mulher comprou uma televisão... A minha mulher comprou uma televisão de 82 polegadas. 82 polegadas. E aqui é a distância. Você vê tênis como se você estivesse mesmo no lugar. Você vê assim, ó. É um óculos de realidade virtual, só que... Não, é muito ruim. É muito ruim. Eu cogitei. Quando eu fui ver o preço... Não, e você sabe o que é o pior? Compensa. Compensa. Isso que é o pior. Eu abri mão da maior, não é porque... Porque a diferença de uma palavra era de, tipo, 500 reais, alguma coisa assim. E aí era 412 polegadas a mais. Sim. Só que daí eu olhei e falei... Ok. E aí eu vou ter que quebrar a parede e morar no vizinho pra poder assistir a TV. Porque... Isso incomoda a gente botar o sofá no corredor pra gente sentar aqui. Oi, síndico. Sofá no corredor, tá podendo ou não? Mas mesmo com o Vênus, a Cris não quer parar de fazer o show. Mas você não tem vontade de fazer stand-up, não? Eu não. É. Assim, vontade de vontade é uma aspiração de vida? Não. Uma... Tombar pro lado do stand-up e falar, vamos tentar, vai ser legal. Você é novinha, né? Quanto anos você tem? Talvez. A Cris que gostaria de me levar... Quanto anos você tem? Eu tenho 25. Ah, é novinha. Se inscrever. A Cris que agradeço.